A Caixa libera hoje mais um saque extraordinário do FGTS, Léo Souza. Os trabalhadores nascidos em março podem fazer hoje o saque extraordinário de até mil reais do fundo de garantia. A liberação do benefício começou no dia 20 de abril para os nascidos em janeiro. O pagamento vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, e a retirada será possível até o dia 15 de dezembro. No app FGTS é possível consultar o valor e a data do pagamento, que será feito apenas pelo aplicativo Caixa Tem.